Bom, aqui a gente tá numa página aqui chamada Hype Bay, que é uma página que fala mais ou menos sobre streetwear e essas coisas. E aqui eles falam sobre essa colaboração que teve com a Adidas Originals e o OzWorld. A Adidas Originals tem essa participação aqui com essa empresa chamada Ready2PlayMe, que é uma plataforma, é uma multiplataforma que vai ser agregada ao Metaversa. Então, pra você participar do Metaversa, eu sei que já tem pessoas participando do Metaversa através de equipamentos que você compra, tipo aquele VR e tudo mais, mas você precisa de um avatar. E essa colaboração aqui gera esse avatar pra você através de algumas perguntas ali e o seu comportamento em relação a essa atividade que você vai gerar graças a uma inteligência artificial que deduz aqui a sua personalidade pra fazer um NFT exatamente do jeito que você quer. Então, é bem interessante a premissa aqui, o suporte e tal. Então, aqui a gente tá aqui no FAQ aqui do OzWorld. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo como o primeiro link. E eles falam aqui mais ou menos como é que vai participar. A campanha, os avatars mesmo vão ser liberados pra todo mundo a partir do momento que você criou, no dia 28. E essa campanha vai durar até, se eu não me engano, dia 11 de agosto. Então, você vai gerar agora, você vai receber um código no seu e-mail. Você vai poder entrar no site novamente, baixar o seu avatar como stickers ali pra você usar nas suas redes sociais, como imagem de perfil, então é bem interessante pra dar uma renovada aí no seu perfil em relação ao mundo dos NFTs. Você vai poder vender também esse NFT se você quiser, afinal ele se torna de sua propriedade. Porém, eu não sei se vai ter mercado pra isso. Você vai poder baixar as animações do NFT e essas imagens aí que vão estar fragmentadas em stickers pra você usar nas suas redes sociais. Então, a gente vai pra lá, pro site em si, pra ter essa experiência. Eu tentei fazer aqui pelo navegador, mas ele sempre dá uma mensagem falando que não dá suporte, que é um aparelho antigo. Não sei por que tá dando isso. O meu PC tem uma qualidade boa e tal, só que não tá funcionando direito. Então, eu vou fazer o processo junto com vocês pelo celular. Mas aqui fala que tem compatibilidade com todos os aparelhos atuais, né? Pra você baixar os stickers e tudo mais. Mas com a experiência, pra mim, na minha máquina, não deu muito certo. Mas vocês podem clicar diretamente aí pra fazer essa experiência através do navegador usando o mouse. Mas nós vamos usar o celular. Então, quando eu voltar agora, a gente já vai estar no celular. Olá, investidores. Dino aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma campanha publicitária aqui da Adidas. Em colaboração com OzWorld, que é um artista aí de NFT. E um artista também, um designer, né? E de tênis, que eles desenvolveram essa ferramenta aqui que pode criar um NFT, entre aspas. Eu tô falando entre aspas porque ainda não é sabido se você vai poder vender esse NFT. Porém, você tem algumas características ali pra usar ele no metaverso. O metaverso eu sei que abrange muita coisa, mas você vai poder usar esse NFT aqui, né? Através de um app chamado Ready2PlayMe, que tá produzindo esses NFTs aqui com inteligência artificial. E ele é gerado através da sua personalidade por gestos que você faz ali na experiência total do aplicativo. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês qual é a estética desse avatar, desse NFT, que é essa daqui. É bem futurista, sim. Bem legal, bem interessante. E você vai poder também escolher entre esses tênis que estão aqui, que é da coleção OzWorld aqui. Que é uma coleção de tênis que eles lançaram recentemente, que tem muitos tênis legais aqui. Que são bem interessantes também. Se vocês quiserem dar uma olhada também nas redes sociais do OzWorld, vocês vão pesquisar aí no Google OzWorld. Vai aparecer também. Ele é um artista japonês. Muito interessante o trabalho dele. E ele tá em colaboração aqui com a Adidas. Então, se você tá afim de conhecer mais sobre esse projeto, continua comigo nesse vídeo. Que eu vou trazer muita coisa interessante pra você. Bom, já tô aqui de volta aqui no meu celular. E a gente vai fazer toda essa experiência através do celular. Eu vou aumentar aqui um pouco da luz aqui. Só pra eu verificar melhor aí. Vou tirar aqui o modo voltou. Essa aqui é a página inicial. Esses são os cookies. Você pode rejeitar todos ou aceitar todos. Ele usa esses cookies pra fazer as campanhas publicitárias e tudo mais. Mas a gente vai aceitar agora. Essa aqui é a página inicial. Esses vão ser mais ou menos as estéticas do avatar que a gente vai criar. E nós vamos clicar. Se você já tiver feito isso. Se você já tiver produzido esse. Bom, pelo seu conhecimento aí. Se você tiver encontrado em outro lugar. Você pode clicar em eu tenho código. Ou se você ainda vai fazer. Você pode clicar em enter. Eu vou botar aqui enter without audio. Porque tem uma música. Eu não quero que ela seja gravada. Então eu vou apertar aqui. E aqui tá. Crie o seu avatar original. Interaja com o reflexo da sua personalidade. A gente vai clicar em go. Pressione e segure. Pra medir a sua paciência. Você vai pressionar. Vai botar pra cima. Mais ou menos do jeito que você quer. Eu vou deixar assim grande. Que eu sou bem paciente. Vamos lá. Na maioria das vezes. O seu impulso é pra você age. De maneira mais leve. Ou mais abrupta. Tá perguntando se você é impulsivo. Então se você. Pra cima ou pra baixo. Isso vai refletir. Então se inflar. Quanto mais você empurra. Pra cima ou pra baixo. Você é mais impossível. Eu sou bastante possível. Vou botar aqui um pouco abaixo. Vou deixar ele meio de um disforme. Aqui assim. É uma experiência bem diferente. Pra criação de um avatar. No caso. Criação de um NFT. Essa experiência de você. Se designar do jeito que você é. Você prefere a ordem. Ou o caos. Eu sou um cara mais tranquilo. Então eu prefiro. A ordem. Então vou puxar aqui pra baixo. Vou deixar assim. Mais ou menos assim. É bem interessante. Essa proposta. Viu. Viu como alinhou. Se eu tivesse botado pra baixo. Ele ia desalinhar. Mais ou menos. Ia ser mais caos. O quanto você mantém as pessoas perto. Eu sou um cara mais. Recluso. Então vou meter aqui um. Um pouco mais pra baixo. Talvez. Então vou botar mais pra cima. Vou deixar elas mais perto de mim. Você tá vendo como é que é. As bolas se comportam. Quando eu puxo pra baixo. Ela fica desorganizada. Longe de mim. Então como eu gosto de manter as pessoas perto de mim. Eu puxo pra cima. E elas vão se juntando. Muito legal mesmo. Quanto as pessoas te influenciam. Influenciam você. Mas pra cima. Mais pra baixo. Menos. Vou botar um pouco pra baixo aqui. Porque eu não sou tão influenciado assim. As vezes. As vezes porém. Eu vou apertar em next novamente. Muito interessante. E qual cor captura a sua vibe. Eu gosto bastante do azul e do roxo. Então eu vou deixar azul. Adoro essa cor. Só de encostar ali. Pronto. E a última. Qual o seu estilo favorito. E aqui você vai escolher entre esses três tênis que tem aqui. No caso você só vai apertar em um deles pra selecionar. Eu gostei muito desse aqui. O primeiro mesmo. Vou deixar ele. Vou deixar em submit. E a partir desse momento. O nosso avatar vai ser criado. Usando essa tecnologia de inteligência artificial. Através de traços da nossa personalidade. Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. E como eu disse pra vocês. Vocês vão poder baixar aí um pacote aí. Olha como ficou legal. Ficou muito legal. E você pressionando em cima. Quem não é pressionando em cima. Você pode dar. Você pode girar ele. E ter essa experiência completa. Pra rotacionar ele. E ver como é que ele tá. Ficou muito legal mesmo. Ficou bem interessante. Tem essas orbs ao redor. Muito legal. Aqui você pode apertar em Lux Good. Pra concretizar né. O seu avatar. Ou Star Over. Pra recomeçar. A gente vai clicar em Lux Good. Que eu gostei muito disso. Muito interessante. E aqui na frente. Fica o código. Que você tem que guardar. Ou você pode clicar. Em enviar esse código. Pra o seu e-mail. Pra você guardar lá. Ou você pode copiar esse código. Ou vou enviar pro e-mail. Pra eu deixar guardado. E aí você vai clicar. Em sim. Eu tenho mais de 16 anos. E apertar. Submit. E esse código. É enviado aí pra você. Aqui a gente pode clicar em Let's Play. Pra rodar toda essa animação. E a gente analisar como tá o nosso avatar novamente. E aqui. Temos essa parte. Parte aqui. Onde você pode testar alguns movimentos do seu avatar. Que são essas dancinhas aqui né. Bem interessantes também. E é basicamente isso. Você pode clicar em Share. Pra compartilhar. Se você clicar em Next. Você vai ter. Uma. Uma. Uma visão aqui. Outras opções aqui. Você já pode explorar aqui. Através desse aplicativo. Mas se vocês quiserem aí. Vocês podem deixar aí no comentário. Se vocês querem que eu grave um outro vídeo. Falando sobre tudo que tem. Envolto nesse projeto aqui. Que eu gostei bastante até. E aqui tem as opções de Avatar. Let's Play. Download. E a partir do momento que você clica em Download. Você pode baixar. Aí o seu avatar. Como. Os stickers né. Pra você usar nas suas redes sociais. Aí no seu Whatsapp. Enfim. Nas redes sociais que você tem. Aí você tem aqui o. O download pack. Você vai baixar. E ele já vai ter gerado aí o seu avatar. E vai baixar essas figurinhas pra você. Bom gente. É basicamente isso. É uma experiência bem legal. Tirem um tempo aí. Se divirtam fazendo isso. E aí vocês podem usar. Essas figurinhas aí. Pra você botar como foto de perfil. Enfim. Ou você pode vender também na OpenSIM. Você pode mintá-las. Não deem o seu código pra ninguém. Se você não quiser compartilhar o seu avatar. Isso não é tão importante assim. Porque. Como é algo de graça. Você pode simplesmente refazer. Entendeu? Mas. É uma questão de segurança. Talvez. Bom. Basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão lá. Criem. É uma experiência muito legal. E se você gostou desse vídeo. Já deixa um like. Comenta aí. Qualquer dica. Uma observação que você queira dar. Sobre o meu comportamento aqui no vídeo. Enfim. Alguma dica de conteúdo. E é isso. Basicamente é isso. Família. Até a próxima. E vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho